Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estou passando aqui para mais um conteúdo aqui no nosso canal e dessa vez para fazer um comunicado aos meus fãs, às minhas fãs, às pessoas que acompanham o meu canal. Na última quinta-feira eu senti alguns sintomas, dores no corpo, febre, dor na garganta e acabei fazendo o teste, deu negativo, o teste para Covid-19 deu negativo. Só que no domingo esses sintomas aumentaram, eu procurei a unidade de saúde, fiz o exame e deu positivo para Covid-19. Eu juntamente com os meus filhos, com os meus três filhos e mais a esposa. Então, portanto, hoje eu estou passando aqui para comunicar que se de repente a gente dá uma parada aí nos conteúdos, é para a nossa recuperação. Por enquanto, eu estou sentindo aí sintomas leves, apenas muita dor na garganta, dor no corpo e coriza. Mas eu peço a você a compreensão e peço as orações também, porque eu tenho certeza que eu já fiz campanha aqui para muita gente, para muitos artistas, para o meu amigo Cristiano Neves, quando estava com problema de glicemia hospitalizado. E eu tenho certeza que você em casa, que acompanha os meus conteúdos, que gostam dos meus conteúdos, também vai fazer a sua oração para mim e para os meus três filhos e para a minha esposa também. Então, eu fico muito feliz de estar hoje aqui comunicando e dizer que não está faltando oxigênio, estou respirando bem. O único problema é muita dor na garganta e nas articulações também. Eu sinto muita dor nas articulações, um pouco de febre, aqueles calafrios mesmo. Mas eu fui medicado no domingo, fui medicado, estou tomando os remédios, as precauções, inclusive os programas de rádio foram suspendidos. E aqui no YouTube eu não poderia deixar vocês sem essa informação. Eu estou aqui no YouTube para dizer que eu estou bem e vou ficar bem. Eu vou ficar bem porque eu tenho certeza que o meu Deus é maior e as suas orações também vão fazer parte dessa minha recuperação. Obrigado, Brasil inteiro. Obrigado às pessoas da Bahia, do Piauí, os amigos do Pernambuco, de João Pessoa, da Paraíba, como eu já disse aqui, e muitas pessoas. Meu amigo Alaí, meu amigo Cristiano Neves, um abraço para Maria Pessoa, para a Delva, um abraço, para a Nalva também, todas as pessoas que acompanham aqui os conteúdos do José Nildo no canal JNTV. Gente, então, orações para mim, porque eu estou bem, mas eu preciso me recuperar ainda mais. Obrigado mesmo de coração. Eu estou passando aqui só para dizer a vocês que estou bem. A minha preocupação era a questão da respiração, mas isso, graças a Deus, não está acontecendo. Estou respirando bem. A voz está afônica porque a garganta está muito infeccionada em função do vírus. Mas eu estou tomando todas as precauções. Eu que pedi tanto para você ficar em casa, eu acabei adquirindo esse vídeo não pela aglomeração, mas pelo trabalho. A gente também estava exercendo a nossa função de comunicador e não foi no meu trabalho que eu adquiri esse vídeo. Foi através de contato com outras pessoas. A gente não sabe ao certo de quem eu peguei o vírus. Quem pegou primeiro foi meu filho, depois a casa inteira acabou testando positivo para o Covid. Muito obrigado, muito obrigado a todas as pessoas que vão fazer orações, que vão deixar o seu comentário aí para mim, fazendo uma oração, tá bom? Um beijo no coração de todos. Eu tenho muita fé em Deus, minha fé em Deus, e eu tenho certeza que eu vou sair desta e vou estar aqui para continuar fazendo os conteúdos no canal JNTV. Um abraço a todos. Muito obrigado.